Vamos observar aqui os resultados da EZTEC, empreendimentos e participações, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 90,2%, resultado bruto dobrou aqui 100%, resultado operacional 295,1% e o lucro do período 239%, muito bom aí. Margem bruta subiu 1,67 pp, margem operacional 13,34 pp e a margem líquida ganhou 12,15 pp, muito bom. Base sequencial trimestral 2T24 para o 3T24, a receita subiu 15,1%, lucro bruto 26,8% a mais, lucro operacional 68,6% e o lucro do período 49,5%. Aqui nas margens também, variações positivas, margem bruta 3,12 pp a mais, margem operacional 8,16 pp a mais e a margem líquida 6,37 pp a mais, então, tabelou aqui, tanto na base anual quanto na base sequencial trimestral. Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 90,2%, de 251,727 para 478,869. Os custos aumentaram 85,6%, então fechou com um resultado bruto aqui 100% maior, de 81,325 para 162,684. As despesas receitas operacionais reduziram 21,3%, então fechou um lucro operacional 295% maior. Com um resultado financeiro líquido positivo aqui, receitas financeiras que cresceram 169,4%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 256,7%, maior de 44,910 para 160,179. Com um imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com lucro de 38,475 para 148,975, ganho de 287,2% e atribuído aos sócios de 39,111 para 132,587, ganho de 239%. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$1,63, valor da ação utilizado para os cálculos R$15,20 e o PL está em 9,31, PL aí abaixo de 10, um PL ok, não está elevado, deixe que continue trazendo bons resultados e surpreendendo, ok, né? E o PSR está em 2,28, acho um PSR um pouco elevado, eu prefiro um PSR abaixo de 1,5 e o PVP está em 0,69, a ação está com desconto de 31,3%. Estamos pagando R$15,20 por uma ação que vale R$22,12, de acordo com o valor patrimonial por ação, então o PVP aqui baixinho, com a empresa entregando bons resultados, então é interessante aí continuar entregando bons resultados para se manter aí nesses níveis, né? E manter um pele saudável aí também. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 7,4%, eu acho mais interessante um retorno acima de 15%. Vamos ver aqui o valor de mercado, R$3.359.000 com dividendos 2,1% nos últimos 12 meses e alavancagem considerando uma dívida líquida de R$180.520 e um resultado operacional nos últimos 12 meses, R$298.763, está em 0,6, aqui abaixo de 1, alavancagem boa aí, dívida líquida menor do que o resultado operacional nos últimos 12 meses e aqui pelo patrimônio líquido está em 3,7%, baixinho também, considerando dívida líquida de R$180.520 com um patrimônio líquido de R$4.889.000. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, com as ações abrindo lá em R$17,47,02 de janeiro, elas vêm perdendo 12,54% aí ao longo do ano. Últimos 12 meses aqui, ela vem ganhando 5,90%, estava lá em R$14,41 e agora aqui em R$15,25 com um salto em função dos resultados que parecem ter agradado o mercado. Vamos ver mais alguns números aqui então. Acumulado em 9 meses, 2023 para 9 meses 2024, de janeiro até 30 de setembro, a receita subiu 52,2% de R$745.243 para R$1.133.000. E o lucro subiu de R$156.669 para R$277.957. E a margem aqui, 21% para 24,5%, lucro aí subiu de 77,4%. Deu um salto aqui realmente em gráfico interessante. Vamos ver aqui os últimos 12 meses também aí. Comparando com o ano fechado, 2023, a receita acumula alta de 35,9% de 1.083.000 para 1.471.000. E o lucro de R$239.467 para R$360.755. Margem aqui, 22,1% para 24,5%. Acumulando alta aqui, lucro 50,6% a mais. E a receita aí, 35,9%. Então, está bonito aqui, hein? Então agora é importante aí se manter, né? E surpreender aí também, se possível, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.